Chegamos. Parecia longe, mas chegamos. Resistimos e aqui estamos. Mais um ano que a vizinha, tal como nos anos anteriores, e a luta de todo dia vai ganhando a companhia da esperança. Aquela teimosa, velha conhecida da gente, sim, perdemos muito. Choramos dores doídos. O que antes sequer se imaginava se mostrou quase por não. Superar uma pandemia é particularmente difícil quando temos pandemias mais antigas que devem ter, de indiferença, de violência, de não cuidado, só para citar algum. O que vivemos em 2020 é difícil até te explicar. Cientes da nossa fragilidade, nos cobrimos com máscaras. Uns se guardaram em casa, outros não tiveram essa opção. E enquanto dias melhores não chegavam, exercitamos a fé, de uma distância que preferiríamos não manter. Nesse meio tempo, nos reinventamos. Trabalhamos como nunca. Fomos à luta fazer a nossa parte. Descobrimos que não se trata só da gente. Se trata sim do que somos, mas também do que queremos ser, como coletivo, com uma unidade de bilhões de pessoas, cada uma com suas origens e características próprias. Foi um ano para exercer a coragem, que é quando a gente segue em frente, mesmo com as nossas inseguranças. Alguns ficaram pelo caminho. E cabe a nós continuar a trajetória rumo a um futuro diferente. E 2021? Ah, só dizendo para saber. Um palpite poderia até soar como piada. Com o termo impossível atualizado, aceitemos a insistência da esperança. Afinal, ela não vai embora mesmo? O impossível nos ocorreu todos os dias deste ano. E em 2021, pode ser que o que hoje é impossível se torne uma alegria celebrada. Que venha 2021! A UFCA se espera! a UFICA. A UFCA